Olá, gente! Tudo bem? Estou aqui no terceiro dia junto com vocês compartilhando como é que está sendo o meu jejum. E hoje é o terceiro dia e eu venho compartilhar com vocês então como é que foram os dois primeiros dias e como foi que eu acordei hoje. Como eu havia dito, os dois primeiros dias são os mais difíceis porque no primeiro dia você ainda sente fome, né? Porque o seu corpo ainda está esperando aqueles alimentos que você dá para ele, né? Três vezes no dia, duas vezes no dia e ele percebe que você não está dando nada então ele começa a entrar em estado de alerta, começa a te mandar sinal para te lembrar, né? Que você está esquecendo de alguma coisa e aí você tem a sensação de que está sentindo fome, né? E fica com vontade de comer alguma coisa e acaba ficando irritado. Então no primeiro dia é aquele dia que você vai ficar irritado assim porque você ficar com fome e você vai ficar falando, ah, por que eu estou fazendo isso? Isso aqui vai me matar. Primeiro dia sempre é aquele dia que eu aconselho todo mundo a ir dormir cedo para não ficar com mau humor e descontar nas filhas e no marido e na esposa. Mas é o dia mais complicado, é o primeiro dia. No segundo dia, como você já ficou tantas horas sem comer, a gente não sente fome. Na verdade a gente acorda sem fome algum, alguma e a gente fica até feliz porque coloca a mão na barriga e está tudo assim tão murchinho, a gente se sente tão leve, tão bem e a gente percebe que a gente também conseguiu dormir melhor, né? Porque o nosso estômago estava vazio e ele não precisava, o corpo não precisou queimar tantas calorias, não precisou digerir nenhum alimento, então ele conseguiu relaxar, né? E aí quando você acorda no dia seguinte, você está se sentindo na verdade bem. Só que durante o dia, assim, a tarde, a noite, né? Quando as crianças, principalmente aqui, as crianças vão comer, o esposo também come uma vez por dia, aí a gente sente o cheiro da comida, tudo e tal. Então aquela vontade, né? De comer, mas não é fome. A gente realmente no segundo dia nós não temos mais fome, né? Então, só que aí você já não fica mais tão irritada como no primeiro dia, porque como você não está sentindo fome, você não está passando mal, né? Então aí você já fica mais tranquila, né? Para o próximo dia. Então, ontem, de ontem para hoje, eu dormi super bem, né? Assim, dormi assim super leve, com sono pesado, acordei depois de seis horas, né? E eu sou aquela pessoa que realmente gosto de dormir, eu durmo pesado e se me deixar eu fico na cama até a tarde, mas eu consegui acordar depois de seis horas, assim, com a bateria já totalmente carregada, me senti totalmente vitalizada, né? E com tanta energia já às seis horas da manhã que isso só acontece quando eu faço jejum. Quando eu faço jejum, eu sempre acordo, assim, depois de algumas horinhas de sono e a gente se sente realmente muito bem, a gente percebe como o nosso corpo está bem. E aí, assim, hoje eu acordei, como eu sempre falo, o terceiro dia é aquele dia, assim, que você se sente no paraíso. Você não tem fome, você não tem vontade de ficar beliscando nada, você se sente leve, tão tranquila, é tanta paz, gente, é tanta paz. Quando as suas células não estão estressadas, trabalhando, tendo que trabalhar duro, aquilo que você costuma ingerir durante o dia, você percebe a paz interior que você sente no seu corpo todo e essa paz, ela vai vibrando, emanando no seu corpo todo, na sua mente, nas suas emoções, você se sente tão zerada, né? De todo aquele estresse diário e você desacelera tudo, você fica em slow motion. Mas é claro, não é todo mundo que consegue entrar nesse slow motion e desacelerar porque precisam trabalhar, né? E é isso, o terceiro dia para mim é o melhor dia desses sete dias de jejum e os próximos dias após o terceiro dia só tem a melhorar, eles continuam nessa paz, continuam nessa tranquilidade, sem fome, sem nada. E é claro que eu evito chegar perto da geladeira, eu evito chegar perto da cesta de fruto, eu evito estar junto com a minha família, quando eles estão comendo alguma coisa, bebendo alguma coisa, eu não fico do lado deles e eles, por já conhecer esse meu hábito há muitos anos, né? Eles respeitam, nunca me oferecem nada e quando eles comem, eles procuram se esconder de mim para eu não ter a vontade de comer algo, né? Porque não adianta, se você brinca com fogo, você se queima, então como o meu intuito é ficar esses sete dias sem comer, então eu não chego perto, né? Para não ter a tentação. E eu gostaria de responder algumas coisas para vocês, né? Algumas pessoas me mandaram algumas perguntas repetitidas, repetitidas, repetidas e eu achei melhor responder aqui para vocês essas perguntas, que eu tenho certeza que vai responder a pergunta de muitas pessoas, né? E se você tiver mais alguma pergunta sobre o jejum prologado, tem muita gente fazendo jejum comigo, só que eles não estão fazendo jejum de sete dias com água, só duas pessoas estão fazendo, mas a maioria das pessoas estão fazendo jejum intermitente, tá? Então nós vamos conversar agora um pouquinho sobre isso. A primeira pergunta é, você não sente fome? Bom, como eu já respondi, no primeiro dia a gente sente, assim, fome porque o nosso corpo começa a mandar sinal para a gente dizer, olha, já chegou a hora do almoço, ou cadê a comida, ou já chegou a hora da janta, a gente não recebeu nada e começa a te mandar um sinal para te relembrar, né? Mas isso é o seu ego, não é o seu, não é as suas células pedindo nada, isso realmente é o seu ego que já está acostumado com uma rotina que você acostumou, você mimou o seu ego, né? Então ele vai começar a te lembrar, ei, tô com fome, cadê a comida? Você é louca, né? Pare com essa besteira de fazer jejum. Então, assim, no primeiro dia, sim, eu sinto fome, mas eu sei que isso faz parte do processo e que eu simplesmente tenho que, eu tenho que continuar, né? As perguntas, as pessoas também me perguntam como é que eu consigo passar por esse processo de fome e não comer nada, como é que eu consigo ter força de não comer nada? É por causa do propósito, né? O propósito, ele é muito forte. Diferente de muitas pessoas que fazem jejum intermitente, jejum de água, que fazem para emagrecer ou para ficar mais jovem ou ficar mais bonita, para ter cabelos brilhosos, eu faço o meu jejum para as minhas células, para o meu corpo, para que ele se regenere. Não tem nada a ver com perder peso, mas você perde, sim, peso. Então, assim, eu falo que tudo que é lixo, tudo que é tóxico, tudo que é gordura que o seu corpo não precisa, pessoas que acreditam que ainda o corpo precisa de alguma gordura localizada, tá ali com os valores totalmente distorcidos, então é necessário um alinhamento, tá? Nosso corpo não precisa dessa gordura localizada, não precisa, nosso corpo, quanto mais saudável ele for, mais esbelto ele será, porque gordura não é sinônimo de saúde, isso todo mundo precisa entender, né? Então, o meu propósito é muito forte, então, toda vez que eu sinto uma tentação de querer sentir fome, eu penso no meu propósito, as minhas células. Então, toda vez que eu fecho os meus olhos, eu me conecto com as minhas células, eu escuto as minhas células e eu sei o que elas estão falando, o que elas estão fazendo, elas estão super felizes de eu estar tomando esse tempo para dar pausa para elas, que eu vou estar sacrificando o que é mais difícil, que é o meu ego, eu vou estar transcendendo o meu ego quando eu estou passando por esse jejum. Então, eu me foco nas minhas células, são os seres humanos que eu sou responsável. Então, se eu não cuidar desses 50 trilhões de seres humanos dentro de mim, quem é que vai cuidar? Então, esse é o meu propósito e é por isso que eu tenho tanta força em continuar os sete dias, é por isso que eu não vacilo, eu não me deixo cair, né? Então, assim, as pessoas que não estão acostumadas começam devagarinho e aos poucos vai aumentando, como meu esposo, ele começava com o jejum intermitente de 14 horas, depois ele aumentou para 16 horas de jejum e agora ele está com o jejum de 24 horas já há quase um ano. Ele começou em outubro do ano passado esse jejum? Não, foi no verão do ano passado, ele começou junto comigo esse jejum e já vai fazer agora em julho quase um ano que meu esposo, ele faz jejum todos os dias de 24 horas, ele só come uma vez no dia, né? Então, tudo tem a ver com o propósito, né? Meu esposo, ele faz esse jejum porque ele se sente bem, ele percebeu que como o corpo dele se sente bem quando ele se alimenta dessa maneira, né? Ele se sente saudável, vitalizado e por isso ele nunca mais parou. E claro que de vez em quando, de final de semana nós fazemos uma pausa, né? Ele também faz uma pausa, ele almoça e janta, mas durante a semana é sempre 24 horas de jejum que ele faz há quase um ano, né? Então, esse é o meu propósito e é por isso que eu consigo, né? Respondendo aqui a pergunta como é que eu consigo ficar sete dias sem parar. A próxima pergunta, você tem tontura, dor de cabeça ou enjoo? Não. E isso eu também já expliquei pra vocês, sintomas que você sente quando você começa a fazer o jejum é simplesmente uma desintoxicação do seu corpo, porque você acostumou o seu corpo a receber certo tipo de alimento, certo tipo de tóxico, né? Que eu falo, sal, açúcar, carboidrato ruim, né? Proteína animal, tudo isso é pro seu corpo como se fosse um lixo. Então, se as pessoas estão acostumadas a dar pro corpo todos os dias esse tipo de alimento, claro que quando ela parar, ah, e esqueci de falar o café, café, chá preto, chá verde, né? Se as pessoas estão acostumadas com esse tipo de alimento, esse tipo de bebida, com certeza vai sentir dor de cabeça, vai sentir enjoo, vai sentir tontura. É como você está fazendo uma limpeza de drogas, por exemplo. Não tem nada de diferença entre uma droga química, né? Uma cocaína, com alimentos tóxicos que você dá pro seu corpo todos os dias, né? E tem pessoas que têm um hábito desde que nasceram e vão até a idade, né? A partir de 60 anos, comendo sempre a mesma coisa. Aí depois vai fazer um jejum, quer mudar de um dia pro outro, o corpo sente, claro. E com essa desintoxicação, a gente sente os sintomas. Mas eu não sinto os sintomas. Por dois motivos. O primeiro motivo é porque eu evito, eu evito tudo que é carboidrato ruim, eu evito açúcar, eu evito sal, eu evito café, bom, café eu não tomo, assim, é muito esporádico se eu tomar um café num mês, é muito. Chá preto, chá verde, essas coisas eu evito, tá? E isso não faz parte da minha rotina, esse tipo de alimento. Pode ser que se eu for convidada na casa de alguém, com certeza eu vou comer alguma coisa, mas aqui na minha casa, no meu dia a dia, eu não tenho esse tipo de alimento. Aqui em casa a gente não tem açúcar, né? Só pra vocês terem uma ideia. Meus filhos não sabem o que é tomar nada com açúcar. Meu esposo toma um café, ele toma um expresso todo dia de manhã, mas assim, eu e meus filhos, a gente não toma café, né? A gente toma chá. A gente toma chá com leite de soja, todo dia, pro café da manhã, assim. Então, e esse é o primeiro motivo do porquê eu não sinto sintomas. E aí tem o segundo motivo. Antes de começar um jejum desse de sete dias, eu tô falando de sete dias, gente, não tô falando de um dia, e não tô falando de jejum intermitente, eu tô falando de sete dias sem parar com água, você precisa preparar o seu corpo. É muita loucura a pessoa começar de um dia pro outro num jejum desse. Eu conheço pessoas que, antes de começar um jejum desse, vai no McDonald's e come hambúrguer, né? Ele vai matar o corpo dele de tanto sofrimento e sintomas. Então, eu preparo o meu corpo, eu já tô há duas semanas antes do jejum, comendo só comidas cruas e frutas e saladas, né? Então, não comi nada cozido durante essas duas semanas antes de fazer o jejum. Então, todo esse preparo me ajuda a não ter sintoma algum. É como se eu não estivesse fazendo nada, se eu estivesse comendo normal, sei lá, porque hoje já no terceiro dia a gente não tem fome alguma. É como se eu tivesse me alimentado ontem, normalmente, né? Então, respondendo a pergunta de vocês, não, eu não tenho sintoma nenhum. Você não tem medo de desmaiar? Não, não tenho medo de desmaiar, porque eu conheço o meu corpo, eu sei a maneira que eu cuido dele, eu sei como ele funciona, eu converso com as minhas células, eu converso com cada órgão do meu corpo, eu estou sempre conectada com o meu corpo, porque esse corpo é provisório, mas, por enquanto, essa é a roupagem que eu tenho e eu preciso cuidar bem dessa roupagem para que ela funcione, né? E essa roupagem é a melhor tecnologia que vocês possam imaginar desse planeta Terra, é o seu corpo. A tecnologia desse corpo aqui você não vai encontrar em lugar nenhum e é por isso que os médicos até hoje não conseguem explicar tudo o que acontece no seu corpo, né? Que é um mistério. Então, por conhecer o meu corpo, por cuidar do meu corpo, por ter esse amor incondicional por cada celulazinho do meu corpo, não, eu não desmaio. Fazendo jejum intermitente é a mesma coisa? Não. É um passo para você chegar até um jejum, mas não é a mesma coisa. Jejum intermitente, ele vai acelerar a autofagia que eu expliquei para vocês e quem está no grupo, por favor, vá em guias, eu postei um PDF para vocês estarem lendo sobre autofagia, tá? Ele vai acelerar, sim, a autofagia, mas não é a mesma coisa como se você fica mais de 24 horas sem comer ou fica dois dias sem comer. O processo é completamente diferente e amanhã nós estaremos falando sobre a cetose. Após dois dias de jejum, o seu corpo já começa com o processo de cetose e nós falaremos sobre isso amanhã, tá? Então, é por isso que não é a mesma coisa fazer um jejum intermitente, um jejum de 24 horas, né? E tem também as pessoas que dizem jejum de frutas, jejum de suco, jejum disso, isso não é jejum, isso é uma dieta de suco, é uma dieta de frutas, é uma dieta de legumes, mas não é jejum. Jejum é quando você para com tudo, você dá só água e também tem os tipos de jejum que é o jejum seco, que as pessoas ficam uma semana sem tomar nada e nem comer nada, né? É uma coisa que eu nunca fiz, não tenho vontade de fazer, talvez até vou experimentar um dia, mas eu ainda não fiz. Mas jejum intermitente não é a mesma coisa que fazer um jejum de sete dias. Podemos fazer esporte durante o jejum? Se você está fazendo um jejum intermitente, você pode fazer esporte normalmente, porque jejum intermitente é como você vai dormir, você come lá a última vez às oito horas da noite, né? Aí você vai comer, por exemplo, só no próximo dia, ao meio-dia, né? Então, esse jejum das oito ao meio-dia que você vai comer, acho que todo mundo, acho que tem muita gente aqui que não toma café da manhã. Aqui na Suíça, por exemplo, tem muita gente que deixa tomar o café da manhã, então ela só almoça. Então, isso já é um jejum intermitente, isso não tem porquê você parar com esporte quando você faz um jejum intermitente. Agora, quando você faz um jejum de 24 horas, você pode fazer o jejum, o esporte, mas eu não ficaria pegando pesado não, porque você não tem carboidrato ali, né? Pra virar açúcar e o seu corpo pegar energia. E pra quem faz mais de três dias de jejum, eu não aconselho. Não aconselho fazer um esporte, eu aconselho fazer movimentos bem leves, uma dança leve, uma iota, joga, um aquecimento, um relaxamento, né? E não fazer coisa pesada, porque o seu corpo tá passando por um relaxamento total, uma limpeza total, ele não precisa de estresse agora, né? E se você ficar uma semana sem fazer esporte, seu corpo não vai sentir nada, não. Não precisa se preocupar, mas eu não aconselho as pessoas a fazerem esporte durante esse jejum de sete dias. Então, eu faço o máximo que eu faço, são dez minutos de yoga e vou fazer uma caminhada assim bem rapidinho aqui perto de casa, mas nada, nada que vá me causar estresse, né? Porque se o corpo tá funcionando bem e relaxado, eu não vou precisar dar combustível pra ele. É como se fosse o seu carro, né? Se você tá sempre acelerando o seu carro, se ele tá sempre lá correndo, você tá sempre estressando lá com o pé no pedal, claro que você vai sempre ter que dar combustível mais vezes pra ele, né? Mas quando tá tudo tranquilo, você tá numa estrada tranquila, sempre no mesmo tempo, você não precisa abastecer o seu carro sempre. Então, é a mesma coisa o nosso corpo. Quantos dias podemos jejuar só com água? Bom, vocês podem até dar risada agora. Eu vou procurar esse artigo que existe um senhor americano que ele fez mais de 300 dias de jejum de água, né? Então, tudo isso foi documentado. Ele tinha acompanhamento médico, ele passava horas por dia no hospital pra poder fazer os exames, tudo. Foi tudo acompanhado, né? Esse senhor. E ele fez mais de 300 dias de jejum de água. Ficou super bem. Nossa, ele tava com mais de 150 quilos, eu acho, né? Depois de 300 dias de jejum de água, ele chegou, acho que a 70, 75 quilos. Ficou super saudável. Ele tinha diabetes, tinha artrose, tinha um monte de coisa. Tomava remédio. E depois que ele terminou o jejum, ficou saudável. Super bem, sem dores. Eu vou procurar esse artigo e vou tentar colocar no grupo pra vocês estarem lendo, porque é muito interessante. Eu não conheço ninguém, assim, dos meus amigos. Eu tenho amigos bem malucos mesmo, que fazem 3 meses de jejum de água. Eu sou de um grupo de pessoal que faz jejum também, que eles jejum 30 dias seguidos com água. Eu ainda não fiz, porque é complicado pra mim, com criança, com esposo, que come em casa. Quando as pessoas vão fazer 30 dias de jejum, elas estão em um grupo que estão também jejuando. Elas estão em um lugar apropriado, né? Pra poder fazer o jejum na natureza. E é muito mais fácil quando você está no meio de pessoas que estão fazendo a mesma coisa. Mas eu, pra mim, os 7 dias é fenomenal. Porque são... Eu falo pros meus filhos, olha, durante 7 dias eu não vou cozinhar pra vocês. Falo pro meu esposo, eu não vou cozinhar. Vocês preparam. Então, semana passada, eu já tinha preparado um monte de coisinha pra eles. Coloquei no congelador pra eles chegarem e comer. Mas, assim, 7 dias, pra mim, é o tempo ideal pra eu estar fazendo com a minha família. Junto com a minha família, na minha casa, com as atividades diárias que eu tenho. Todo mundo sabe, eu acho que eu também sou professora de balé. Eu tenho uma escola, então eu dou aula também quase todos os dias de balé e de jazz. Então, assim, não é que eu não tô fazendo nada, eu tenho a minha rotina diária. Só que eu desacelero tudo, né? Não é como o meu dia a dia que é mais agitado. Então, acho que eu respondi todas as perguntas. Se você tiver mais alguma pergunta, por favor, comenta aqui pra eu poder responder até na semana que vem, na terça-feira, quando eu acabar o jejum. Que eu vou estar todo dia fazendo vídeo e postando pra vocês, tá? O que eu gostaria também de falar pra vocês é que não olhe muito para o externo quando vocês estão fazendo o jejum. porque tudo acontece automaticamente para o seu bem quando você está fazendo o jejum, né? Diferente de algumas pessoas que falam Nossa, mas ficar tanto tempo assim de jejum, eu vou passar mal, meu cabelo vai cair com falta de vitamina, ai, eu vou emagrecer, meu Deus, eu não quero ficar um esqueleto. Pense somente na sua célula, nas suas células. Pense assim, você é totalmente dominado pelo ego, desde a hora que você nasceu. E tudo que você ingere inconscientemente, você está ingerindo para o seu ego. E o seu ego, ele não está se importando nadinha com o seu corpo. O que ele quer é viver, é aproveitar, é se divertir. Ele quer que você se apegue na matéria. O seu ego, porque ele é mortal, ele só vive aqui na Terra. Então, ele quer que você se apegue à matéria. Tudo que é matéria, tudo que é desse planeta, ele quer que você se apegue. E não desapegue, porque se você desapegar, ele não tem mais vez. Então, uma pessoa que desperta, né? Que começa a alinhar ego e essência ali, ele fica caladinho. Ele não tem mais o que falar. Porque a gente não vai mais ficar alimentando ele o tempo todo. Então, ele tem que ficar ali na dele. Então, pense. Você que ainda está nesse processo de despertar, você não sabe ainda como se alimentar. Você não sabe o que o seu corpo precisa. É necessário um contato interno com as suas células. É necessário esse alinhamento todinho para você entender o que o seu corpo quer. Então, o seu corpo, o seu ego, não vai querer que você fique sem comer. Ele fica doido, o maluco, ele se esperneia quando você deixa de dar um alimento para ele. E esse negócio de, ah, eu vou emagrecer. Ah, eu gosto de um pouquinho de gordura aqui nas pernas, que fica mais bonitinho, mais roliça. Gente, isso tudo é ego, né? Então, quando a gente se alinha, quando a gente se desgruda, se desapega desse ego, dessa vaidade, nossa, as nossas células ficam super felizes, super agradecidas. E não é que você vai matar o seu ego. Isso a gente não faz. A gente alinha, a gente pega o ego, a gente pega a essência, coloca eles juntinhos para trabalhar junto. Porque quando o ego está alinhado, ele trabalha a seu favor. Mas quando ele está totalmente desalinhado aqui em cima e a essência lá embaixo, aí vem dores no corpo, vem dor de cabeça, vem problemas na sua vida externa, em todos os aspectos, porque o ego está totalmente desalinhado da essência, né? Então, o que é tão legal de você entender é que tudo que a sua célula está sentindo, tudo começa do microcosmos e vai para o macrocosmo. Então, tudo que está acontecendo dentro do seu corpo vai se refletir aqui fora. E aonde se reflete primeiro? Na roupagem, né? Tudo que está acontecendo lá fora, primeiro se reflete na roupagem. E segundo, na sua vida, ao redor, em todos os aspectos da sua vida. Então, é tão importante que a sua célula esteja bem. A sua célula mãe, ela precisa estar muito feliz. Elas precisam estar vibrando aqui o tempo todo, muita alegria, muito amor, muita paz, muita harmonia. E aí você vai sentir também no seu corpo tudo isso, né? Então, esqueça um pouco a vaidade quando você vai pensar no seu interior. Esqueça um pouco lá fora, esqueça um pouco o físico, esqueça e mergulha lá dentro de você. Mergulha lá no seu coração, veja o que a sua alma quer, né? O que a sua alma está pedindo para você. Que ela sabe o que é melhor para você. A sua alma sabe, né? Então, era essa a mensagem que eu gostaria de passar para você. Eu vou deixar aqui, aqui no final, uma técnica de respiração para vocês estarem fazendo. E essa técnica de respiração é tão importante porque nós vivemos sem saber respirar. E respiração é tudo. Respiração é vida, né? O nosso corpo quer respirar e ele quer que você aprenda a respirar conscientemente. Então, se você tampa o seu nariz e fica tentando ficar sem respirar, o seu corpo não vai aguentar. Ele fala, para, né? Então, assim, respiração é tudo. Se as pessoas aprenderem a respirar, com certeza nós vamos ajudar todo o trabalho das células também. Então, eu vou deixar para vocês agora, eu vou deixar uma tela para vocês estarem se concentrando, né? Na vela, você pode ficar olhando para a vela para poder fazer essa técnica. Ou você pode fechar os seus olhos e se focar totalmente no seu interior. Se conecte com as suas células, tente escutá-las. É no silêncio da nossa mente, no silêncio das nossas emoções, que a gente consegue escutar o que cada um desses seres humaninhos estão querendo falar para a gente. Então, eu te desejo muita paz, muita alegria, muito amor. Até o próximo vídeo. Namastê. Sente em uma posição confortável, com a coluna ereta, os ombros para trás, longe das suas orelhas. Coloque a sua mão direita em cima do seu umbigo. Inspire pelo nariz e expire pela boca. Toda vez que você inspirar, você vai sentir a sua barriga crescendo. Toda vez que você expirar, a sua barriga irá murchar. Você vai inspirar pelo nariz. E quando você expirar pela sua boca, você vai fazer o som de... Você vai fazer um biquinho com a boca. E se você tivesse uma vela na sua frente, você não conseguiria apagar essa vela. Expirando e fazendo o som de... Então, você vai inspirar profundamente. E expirar. Inspire. Inspire. Expire. Inspire. E expire. Inspire. Continue inspirando e expirando no seu tempo. Prestando atenção no seu abdome, que sempre incha quando você inspira pelo nariz. E ele murcha quando você expira. Deixe com que essa paz vá inundando o seu ser. Vá sentindo a energia vital da respiração. Todo esse ar que você coloca para dentro do seu pulmão é o que te dá vida. Inspire e expire com muita gratidão. Inscreva. Inscreva. Inscreva-se. Amém. 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 Amém.